Boa noite, onde é que está o som? Vamos ver como é que está o som, vamos lá, se o som estiver baixo, avisa aí que eu seguro mais perto aqui, vamos lá, vamos lá, se o som estiver baixo, avisa aí o som está baixo, vou segurar aqui mais perto aqui. E agora? Melhorou? Melhorou? Vamos lá. Melhorou? 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 Boa noite. Tonho Neto, de Bom Conselho, Pernambuco. Estou aqui de novo, professor. Boa noite. Ângelo Carvalho, de Palmas Tocantins. Estou aqui, meu amigo. Júlio César Gonçalves, buenas noches. Valdemir Oliveira, boa noite, professor e colegas pecuaristas. Murilo Lima, boa noite, professor. Buriti de Goiás, te assiste, um abraço para Buriti de Goiás. Tiago Cardoso, mais uma aula top do mestre. Luciano Sobral, boa noite a todos. Vitória Espírito Santo. Antônio Lisboa, nobre Lisboa, nobre. Boa noite. Rondôno Pará. Sandra Bibi, boa noite. Gabriel Teixeira, professor. Bom tema da aula. Miguel Ângelo Friedrich. Friedrich. Buenas noites, professor. Grande abraço. Gabriel Teixeira, Diadema, Caculé Bahia. Jackson Siqueira, boa noite, professor. Joelson Siqueira, boa noite. Taylan Cruz, boa noite. Adalberto Martins, boa noite. Cícero Rezende, boa noite. Yuri Gomes, Martino Ortiz, Alba MRM, Fazenda Albatrosa, Anastácio Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Fábio, boa noite. Sítio 3M, sustentável. São Mateus, Espírito Santo. Conheço São Mateus. Aldemir Oliveira, quero aproveitar esse momento e agradecer ao professor pela belíssima live de sábado sobre Salmos. Um abraço, Valdemir Oliveira. Não querendo te corrigir, mas foi sobre provérbios, tá? Mas tá certo. Salmos foi Davi que escreveu e provérbios foi o filho dele, Salomão, né? Tá tudo certo. Ramalho Neto, Sapé Paraíba. Eliomar Teixeira, boa noite. Valdemir Oliveira, sempre que puder assistirei o professor. Valeu, obrigado, Valdemir. Esmar Aújo, boa noite. Mardokel Rocha, boa noite a todos. Mardokel Rocha, chegando na live. Romildo Mendes, boa noite. Eliomar Teixeira, já cheguei curtindo, pois o professor merece. Começou, suas exposições são excelentes, um misto de experiência, prática e teoria importantes para os nossos pecuaristas desse Brasilzão. Valeu, Esmar Aújo. E o Valdemir, com certeza ele merece. Boa noite, somos... Som dez. Tá bom, bom, bom. Boa noite. Tá baixo. Tá ótimo, professor. Ok, aumenta. Tá bom. Boa noite. Pessoal de Teoflotone, som tá bom. Aumenta um pouquinho mais. Boa noite, Pelotas Rio Grande do Sul. William de Oliveira. Boa noite, professor. Marlos Fazenda Paredão. Aderbal. Muita gente aqui. Wilson Gomes, Amaury Ribeiro, Marcos Barbosa, Humberto Moraes. Já temos cento e uma mil pessoas aqui. Vamos lá, vamos começar? Vamos curtir, galera. Vamos curtir, galera. Vamos ver quantas curtidas. Tem cento e cinco assistindo. Vamos lá. Pelo menos cem curtidas aí. Vamos lá, todo mundo. Todo mundo aí com cem curtidas aí. Vamos lá, vamos começar. Pastejo rotacionado em gado de corte. Tema importante. Um tema que sempre vai ser atual. E para quem trabalha com gado de corte a pasto, um tema fundamental. A adoção do pastejo rotacionado, ela melhora o manejo das pastagens. Melhora o aproveitamento do pasto. Com isso ocorre um aumento gradativo da taxa de lotação. A implementação do pastejo rotacionado, ela ajuda a intensificar. Melhora, otimiza práticas como adubação, irrigação de pastagens. Mas o que é pastejo rotacionado, professor? Muito se fala sobre pastejo rotacionado e o que é esse pastejo rotacionado. O que é o pastejo rotacionado, professor? Nada mais é do que a divisão da área de pastagem em piquetes. Nada mais é. Minha função aqui é simplificar. O volume já está no máximo aqui. O volume está no máximo. Vou ligar e desligar aqui para ver se tem... O que é o pastejo rotacionado? Vamos ver se melhorou o volume aí. Vamos lá, vamos em frente. Então, o que é o pastejo rotacionado? É a divisão da área de pastagens em piquetes. Professor, quantos piquetes? Aí depende de você. Você pode começar com um pastejo rotacionado semi-intensivo. Nós vamos ver aqui. Depois você pode passar para um pastejo rotacionado intensivo. Onde o animal fica um dia em cada piquete. Por aí vai. Mas o pastejo rotacionado nada mais é que a divisão da área da pastagem em piquetes. Você faz um pastejo contínuo. Você vai começar a dividir esse pasto maior em pastos menores. E isso já é um pastejo rotacionado. Professor, para fazer um pastejo rotacionado, eu já vou começar a adubar com 200 kg de N. Não, amigo. Calma. Começa dividindo o pasto maior em pastos menores. Eu vou passar todo o cronograma aqui, tá? Eu vou passar todo o cronograma aqui. Vai começar primeiro com pastejo rotacionado semi-intensivo. Quantos piquetes, professor? Calma, eu vou passar. Vou passar tudinho para vocês, tá? Vou chamar minha esposa rapidinho aqui, Renata. Então, esses piquetes, eles passarão por um período de descanso e um período de ocupação definidos. O piquete vai descansar durante um determinado tempo. E os animais vão ficar, os animais vão ficar a cada dia, né? Um período de ocupação em cada piquete e um período de descanso em cada piquete. Renato! Renato! Então, pastejo rotacionado nada mais é do que dividir esse pasto em piquetes. Olha lá! Eu tinha um pasto único, tá? Eu tinha um pasto único e eu dividi esse... Desliga esse negócio para mim aí, por favor. Barulhão! Condição não. Meu estou conseguindo falar agora. Melhorou bastante. Então, eu tinha um pasto único, tá? Eu tinha um pasto único e eu vou dividir esse pasto em vários piquetes, tá? Vamos supor que isso aqui era uma manga só, era um pasto só. E eu dividi ele em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete piquetes. Já é um pastejo rotacionado semi-intensivo. Você vê que eu fiz um corredor, tem uma área de descanso, tem um bebedor, tem um coxo de suplementação mineral ou com proteinado. Esses piquetes podem ser divididos usando cerca elétrica para reduzir o custo. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Isso aqui era uma manga grande, um pasto só. Agora, isso aqui está subdividido em piquetes. Que vão passar cada piquete desse por um período de descanso definido. Qual o período de descanso, professor? Nós vamos ver. Calma, vai chegar lá. Um período de ocupação definido. Então, o que é o pastejo rotacionado? Nada mais é que a divisão da área de passagem em piquete, que são submetidos a períodos alternados de pastejo e descanso. Então, é você rotacionar os animais. Quem rotaciona são os animais. Os animais que estão alternando entre piquetes e piquetes. Professor, para ir direto ao ponto, quais são as vantagens do pastejo rotacionado? Você já deve ter visto isso em várias aulas, mas eu vou repetir. A maior vantagem é o maior controle sobre a quantidade de pasto disponível. Você consegue fazer um ajuste da carga animal mais fácil. De forma que não sobre pasto e nem falte pasto. Você colocou os animais no piquete. Chegou o dia de tirar os animais do piquete. Se sobrou capim, você faz um repasse. Ou você aumenta a carga animal para o próximo piquete. Se faltar capim, você vai ter que dar um jeito de ajustar a carga animal também. Diminuindo a taxa de lotação. Então, você está vendo piquete por piquete ali. Se sobrou capim, se faltou capim. Se sobrou capim, se faltou capim. Então, nesse pastejo rotacionado, diferentemente do pastejo contínuo, você tem um maior controle sobre a quantidade desse pasto disponível. Geralmente, num pastejo contínuo, numa manga muito grande, num pasto muito grande, você nem sabe se o gato está comendo, se não está. Porque tem capim no fundo da manga. Tem capim na frente da manga. Já tem planta invasora ali em volta. Você perde esse controle da quantidade de pastos disponíveis. Já no rotacionado, em piquetes menores, já tem um maior controle. Então, é mais fácil ajustar a carga animal. É o que eu falei. Sobrou capim, aumenta a carga animal. Faltou capim, diminui a carga animal. Esse ajuste pode ser feito até no olho. Outra vantagem. Você vai ter redução na perda de pastagem. Que ocorre devido ao pisoteio excessivo dos animais. Porque os animais não vão ficar o ano todo no mesmo passo. Eles ficam um dia em cada piquete. Dois dias em cada piquete. Três dias em cada piquete. Quatro dias em cada piquete. Cinco dias em cada piquete. Sete dias em cada piquete. Então, você vai ter uma menor perda. Devido a esse pisoteio excessivo dos animais. O animal fica menos tempo nesse piquete. E vai ter também uma área de lazer. Uma praça de alimentação. Para o animal descansar. Para o animal ruminar. Para o animal lamber o sal mineral. Tomar água. Ali ele rumina. Ali ele descansa. Ali ele deita. Na área de lazer. Na praça de alimentação. O animal não vai deitar no pasto. No capim. Ele vai ter uma área. Uma praça de alimentação. Para ele entrar nessa praça de alimentação. Descansar. Ruminar. Lamber o sal mineral. Com isso. Uma redução. Nessa perda de pastagem. Outra grande vantagem do pastejo rotacionado. É que ela vai permitir. Ele vai permitir. A completa recuperação. E rebrote da planta forrageira. Você está adotando um período de descanso. Então a planta forrageira. Após o período de descanso. Vai apresentar um maior vigor. Um maior valor nutritivo. Com isso. Ela vai ter um bom crescimento de raiz. Vai estar mais resistente. A seca. Maior valor nutricional. Promove um maior ganho de peso. A planta forrageira. Recuperada. Vai ter maior. Mais vigor. Para competir com planta invasora. Abafando planta invasora. Impedindo que a planta invasora saia. E tome conta do pasto. Então a adoção do pastejo rotacionado. Proporciona. A recuperação da planta forrageira. Com isso a planta fica mais vigorosa. Mais resistente. Com mais raiz. Mais nutritiva. Gerando maior ganho de peso. Outra vantagem. O pastejo rotacionado. Permite um pastejo mais uniforme. Evitando perda de pastar. Evitando perda de capim. O animal ele vai ter. Aquele piquete ali. Para ele comer aquele capim. Ou ele come ou ele come. Diferente do pastejo contínuo. Ele tem ali. Uma grande faixa de capim. Para escolher o que ele quiser. Ele vai selecionando. No rotacionado. O pastejo é mais uniforme. Evita perda de forragem. Evita passar a forragem. No contínuo. O animal come mais. Nas áreas próximas ao bebedor. Ao coxo. No fundo da manga. Fica cheio de capim. Velho passado. No rotacionado. Como o piquete é menor. O animal é forçado a comer. Aquilo que ele tem ali. Evitando. Você ter aquele capim passado. Aquele capim velho. Melhor aproveitamento do capim. Foi o que eu falei. O animal ingere a forragem. Sem. É o que tem disponível. Sem deixar. Sobrar pasto. Olha lá. Você vai ter uma redução de planta invasora. Por que? O capim tem mais força para abafar a invasora. Porque ele está recuperando. Ele está passando por um período de descanso. Então o capim consegue. No pastejo rotacionado. Como ele passa por um período de descanso. Ele tem mais força para abafar a invasora. Em um período de descanso. Em um período de descanso. A planta forrageira. Consegue abafar a invasora. Eu já falei. Com pastejo rotacionado. Você consegue perenizar a sua pastagem. Evitando reforma frequente. Tem pastagens. Tem pastagens mais produtivas. Facilita a adoção de práticas. Como adubação. Irrigação de pastagem. É mais fácil você adubar. Um pasto rotacionado. Um piquete. Você vai adubar um piquete de cada vez. Assim que o animal sair do piquete. Você vai aduba. Aduba um piquete por vez. É mais fácil. Do que você adubar. Um pasto bem grandão. De uma só vez. Então o pastejo rotacionado. Facilita a adoção. De práticas. Como adubação de pastagem. Como irrigação de pastagem. Como uma produção mais intensiva. De carne a pasto. O pastejo rotacionado. Ele aumenta a taxa de lotação. Em relação ao pastejo contínuo. Devido ao melhor aproveitamento da forragem. E você consegue aumentar a taxa de lotação. Desde 1 UA a mais. Até 10 UA a mais. É lógico que se você não adubar. É lógico que se você não adubar. Esse pastejo rotacionado. Você não vai conseguir botar 10 UA por hectare. Mas é possível você aumentar. Exemplo. Você fazia no pastejo contínuo. Você colocava 1 UA por hectare no pastejo contínuo. Só com a adoção do pastejo rotacionado. Você pode conseguir colocar de 1 UA e meio até 2 UA. Sem adubar. Só por esse melhor aproveitamento da planta forragem. Só por proporcionar um descanso da planta forragem. A rebrota adequada da planta forragem. A rebrota adequada do capim. Só em fazer o pastejo rotacionado. Você pode aumentar de 50% a 100% a taxa de lotação. Você botava 1 UA por hectare no contínuo. Com o rotacionado você pode botar de 1,5 a 2 UA por hectare. Por que, professor, que aumenta? Melhor aproveitamento da forragem. Você vai estar submetendo esse capim a um período de descanso. E ele vai rebrotar. Ele vai ficar mais vigoroso. Vai produzir mais. E aí você consegue aumentar essa taxa de lotação. Com certeza. Principalmente se for para a produção de leite. A conta fecha. A conta fecha sim. Principalmente, Gelson Sousa. Se sua fazenda for pequena. Você mexer com gado e leite. Em vez de você vender esse leite barato. Você transforma esse leite em doce de leite. Em requeijão. Em manteiga de garrafa. Agregar valor ao produto. Em vez de você vender o leite baratinho. A, sei lá, um real, um litro. Para um laticínio. Você mesmo pega esse leite seu. E transforma em requeijão. Você transforma em manteiga de garrafa. Você transforma em queijo. Você transforma em doce de leite. E vende isso aí. Gado de corte também. Tem um mercado bom de gado de corte do Nordeste. Só que o gado de corte não tem como você fazer isso. Não tem como você... Só se você tiver um açougue. Montar um açougue. E aí você vai vendendo sua própria carne. Mas em relação ao leite. Se for uma fazenda pequena. Irrigado. Beneficie seu leite. Faça um doce de leite. Faça alguma coisa. Thiago Cardoso. O melhor canal sobre pecuária que existe. Conteúdo de qualidade gratuito. Só não tem lucro quem não quer. Valeu, Thiago Cardoso. O que é o período de descanso? Período de descanso. Todo pastelho rotacionado vai ter um período de descanso e um período de ocupação. Período de descanso é o quê? É aquele período necessário para o reestabelecimento do pasto, do capim. O capim crescer de novo. Olha só. O período de descanso vai permitir a recomposição da parte aérea e do sistema radicular da planta forrageira. Período de descanso solar na Terra, você vai colocar em um período de pecuária para o alto. O rebrote, o crescimento e o acúmulo de reservas na planta. Olha só, logo após o pastejo, o animal foi e cortou a planta. Logo após o pastejo, inicia-se a rebrota da planta. O boi acabou de cortar a planta, já inicia o rebrote da planta. Agora, teve o pastejo, o boi comeu o capim, já começa a brotar, o capim já começa a brotar. E o capim para brotar, ele vai utilizar a reserva que está lá na raiz. O capim acumula a reserva dele, a gordura do capim, aquela gordurinha para queimar, sabe onde fica? Na raiz. O capim acumula a gordura, a reserva, na raiz. Quando ocorre o pastejo, o capim começa a rebrotar, pegando a reserva da raiz, da base do caule. Com isso, quando o capim começa a rebrotar, diminui o tamanho da raiz, olha lá. Sistema radicular. Quando o capim começa a rebrotar, diminui o tamanho da raiz. Se for um pastejo contínuo, o gado estiver direto no capim, o gado vai comer o rebrote. E olha o estrago que está feito. Se o gado comer esse rebrote aqui, esgotou a planta forrageira. O capim estava usando sua reserva para crescer, o gado foi lá comer o rebrote. Acabou com o capim. O capim não vai ter mais reserva para crescer. Já no pastejo rotacionado, não. Não tem gado mais aqui no piquete. O capim está rebrotando e está crescendo. Não tem gado no piquete mais. O capim está pegando a reserva da raiz, está brotando, está crescendo. E aí o capim começa a crescer. De sete a dez dias após o pastejo, já começa a crescer a parte aérea e a raiz. Por fim, a planta vai acumular reserva de novo na base da raiz. É isso aí, Gabriel Teixeira. Só para lembrar, o canal pela manhã estava com 92 mil. O número atual é 93 mil. Vamos compartilhar para chegar a 100 mil até sexta-feira. É isso aí, Gabriel. Gostei. Obrigado pela força. Então, por fim, a planta acumula reserva. Novamente, está pronta para o novo pastejo. Entendeu a importância do pastejo rotacionado? Esse período de descanso é fundamental para ter a rebrota do capim. Esse período de descanso é fundamental para o capim rebrotar. Se você não deixar o capim rebrotar, ele não vai ter vigor, não vai ter força para crescer raiz. Para combater a planta invasora, para fechar o pasto. Professor, qual o período de descanso das principais gramíneas forrageiras? Qual o período de descanso dos principais capim? Grama estrela. Período de descanso, 21 a 30 dias. Vai entrar com 25 centímetros de altura, vai sair com 5 a 10. Grama estrela. Período de descanso, 21 a 30 dias. Tifton. Período de descanso, Tifton 8,5. 21 a 30 dias. Coste-crois. Outra grama, outro sínodo. 21 a 30 dias. Também, os três sínodons. Grama estrela, Tifton, Coste-crois. Entrar com 25 centímetros de altura, sair com 5 a 10. Braquiária umidícula. Período de descanso, 21 a 30 dias. A altura para entrar, 25 centímetros. A altura para sair, 10. O capim transvala. Que é o capim pangola. 21 a 30 dias. O capim andropogon. 21 a 30 dias também. O capim andropogon é para entrar aí com mais ou menos 40, 60, sair com 15. Cetária. 30 a 35 dias de descanso. Braquiária ruzizienses. Braquiárias de forma geral. De 30 a 42 dias de período de descanso. Pânicos. Pânicos em geral. Tanzânia, Mombasa, Quênia. 30 a 42 dias de descanso. O capim elefante curumi. 22 a 28 dias de descanso. Então, esse é o período de descanso das principais capim. Aqui englobou braquiária. Englobou pânico. Englobou andropogon. Sinodons. MG 12 paredão. Zuri. Mesma coisa que o Tanzânia. 30 a 42. Tá? E o período de ocupação é o período que o animal permanece no piquete. O período de ocupação varia de 1. O ideal é que vá de 1 a no máximo 7 dias. Para evitar um consumo excessivo da rebrota. Porque assim que o animal sai do pasto, o capim já começa a rebrotar. É isso aí, Joelso. Vamos pensar em 200 mil. Isso aí. Estou gostando de ver, hein? O pessoal está pensando longe. Isso aí. Isso aí. Se o seu bombaço é de 20 a 25, é que você deve estar adubando pesado, né? Período das águas, adubando pesado. Muita luz. Pode reduzir, sim. Pode variar. Pode variar, sim. Isso pode variar de acordo com o solo, com o clima, com o manejo, com a adubação. Pode variar, sim. Pode variar, sim. Está certo, Ariel. Pode variar. Isso aqui não é uma coisa fixa, não. Pode variar. Isso aqui é apenas um... Só uma referência. A altura de entrada do... A altura de entrada do... Descapim Mombás sai com 90. Sai com 45 mesmo, 40. É isso mesmo. Isso aí. Já o período de ocupação foi o que eu falei. O ideal é que não fique mais de 7 dias. O adubo orgânico, o que você tiver aí. A esterco de curral, cama de frango. O que você tiver aí. O ideal é que não fique mais de 7 dias em cada piquete. Para evitar o consumo da rebrota. Foi o que eu falei. Então, o período de ocupação varia de 1 até 7 dias, no máximo. Quanto menos tempo o animal ficar em cada piquete, melhor. 1 dia em cada piquete é melhor do que 7 dias em cada piquete. Só para você entender, em termos de manejo de pastagem, o que é cada um. A folha. A folha é a boca da planta. A folha é a boca da planta. As folhas são responsáveis pela fotossíntese. Que é o meio pelo qual a planta obtém energia da luz solar. Transforma energia solar em energia química. A planta consegue sobreviver com a energia do sol. E absorvendo a água da terra, as nutrientes da terra. A planta obtém energia através da luz solar, fazendo fotossíntese. Então, a folha é a boca da planta. Por isso que se você rapar o pasto, você não vai ter a boca. Se você rapar o pasto, acabou a boca da planta. A folha é a boca da planta. Tá? É por onde a planta come. Como é que a planta come? Obtendo energia do sol, fazendo fotossíntese. Transformando a energia do sol em energia para o seu crescimento. Os talos, que são os caules, são as estruturas que sustentam as folhas. E abrigam os pontos de crescimento. E que vai originar novas folhas, novas brotações. Então, esses são os talos. O talo é para sustentar. Então, ele é mais fibroso do que a folha. O talo é para sustentar. Então, o talo é mais fibroso que a folha. O que faz o gado ganhar peso é folha. É mais digestível. Tem mais proteína. O talo é para sustentar. É o esqueleto. Abriga pontos de crescimento. Origina novas folhas. E é mais fibroso. Se o capim tiver mais talo que folha, o capim é ruim. E a raiz, as raízes e a base do caule aqui, é a barriga do pasto. É a barriga, o intestino, né? A barriga, o intestino. É o sistema digestório todinho aqui, né? É a barriga do pasto. Que vai absorver os nutrientes, a água, acumular reserva. A gordurinha do capim, a gordura do capim, fica na raiz e na base do caule. Onde o capim armazena a gordura dele, as reservas energéticas dele. O capim não tem gordura, né? Isso é uma forma de falar, né? Vocês estão entendendo, né? Onde é que o capim armazena a reserva dele? Na forma de amido, que é um carboidrato. No caule, na sua raiz. Na base do come, na raiz. Então, a raiz é a barriga do pasto. É onde ela acumula a reserva. A gordurinha, na forma de amido. Ah, professor, e como colher pasto de forma eficiente? Respeitando essa altura de entrada e a altura de saída. Respeitando a altura de entrada e a altura de saída, você vai estar deixando folha remanescente. Você vai estar entrando no melhor momento com a planta com maior valor nutricional. E vai estar saindo, né? Vai estar saindo deixando um bom resíduo de folha. Então, respeitar a altura de entrada e a altura de saída. Pega o Mombassa. É para entrar com 90. Por que entrar com 90? 90 é a altura do Mombassa que ele se encontra com maior valor nutricional. Mais folha, menos talo, menos palhada. Professor, e se passar de 90? Já vai passar o pasto. Vai começar a alongar talo. Vai começar a ficar martaludo. Vai começar a morrer folha lá embaixo. Vai diminuir a interceptação luminosa. Falta luz lá na base da planta. E aí começa a morrer. Então, se passar de 90 para o Mombassa, já fica ruim. 90 é o ideal. 80, 90. E a altura para sair? 35 a 40. Já o Capim Tobiatã, Tanzânia. 70 a 80. 30 a 35. Já o Mombassa e o Itamani. Maçai, Itamani, Aruana. Entrar com 30. O Aruana aqui. Maçai, Itamani, Aruana. Entrar com 30 a 40. Sair com 20 a 25. Aruanã. Aruanã. Aruana. Maçai, Itamani, Aruana. Entrar com 30 a 40. Sair com 20 a 25. Já a Braquera e a Brisanta. Marandu, Piatã, MG5. 25 para Marandu, Piatã. E outras, Braquera e a Brisanta. Pode entrar com 30 ou 35 para MG5. Sair com 15 a 20. Já Capim Gordura, Jaraguá, Braquera e Decúmes. 25 a 30. Sair com 15 a 20. Já Pangola. Já o Capim Pangola, Coste-Croix e Tifton. 25 a 30. Sair com 10 a 15. Braquera e Omidícola, Dictioneura e Tupi. Entrar com 15 a 25. Sair com 10. Então, essa é uma regra simples de altura de pasto. Você respeitando isso aqui no pastejo rotacionado, você vai estar melhorando muito o manejo de pastagem. Entrando na altura certa, você vai entrar. Entrando na altura certa, você já vai entrar. Entrando na altura certa, você vai conseguir o Capim no seu máximo valor nutricional. Aliá, produção com qualidade. Saindo na altura certa, você vai deixar a folha remanescente. E a folha é a boca da planta. O Mavuno pode ser a mesma coisa do MG5. Entrar com 35, sair com 20. Quando você rapa um pasto, não deixa o resíduo, você arrancou a boca do Capim todinho. Ficou só a barriga, que é a raiz. Vai demorar mais para esse Capim brotar. Ele vai ter que fazer brotação basal, na base da planta, que demanda mais energia. Então, isso aqui é fundamental. Altura de entrada e altura de saída. Aqui nós temos as principais também, a altura de entrada e de saída, e o período de descanso dos principais Capim. Você vai ter Mombasa, Tanzânia, Elefante. Você vai ter Mombasa, Tanzânia, Elefante, Marandu, Xaraes, Tifton, Coscrois. A produção de matéria seca de cada um, altura de entrada, altura de saída, período de descanso. Tudo certinho. E Piporão, a mesma coisa do Brachiaria. Você pode usar a mesma coisa do Marandu. O Mavuno, pode usar a mesma coisa do MG5. Tá? Aí, no local mais seco, sem irrigação, você vai ter que fazer, vai ter que ter, vai ter que adotar outras estratégias. usar o... Você pode usar a caatinga nas águas, usar o búfio como pasto vedado para seca. O Kurumi vai entrar com 80, sair com 40. Tá? Professor, aí, como começar? Mais alguma pergunta? Quanto de peso o gado ganha com o passeio estacionado quando tem 10% de peso vivo? Esse 10% do peso vivo que você está falando, está falando em matéria verde, né? 10% do peso vivo em matéria verde. Tá? Vai dar 40 kg de capim verde. A gente usa, geralmente, o MG4, mesma coisa do... Você pode usar o MG4, mesma coisa do... É do capim xaraés também, do Marandu. 25... De 20 a 25. 25 centímetros, sair com 15. Tá? O MG12, é melhor falar assim, em consumo de matéria seca. MG12, dá para ter um ganho bom aí, de 800, 800 gramas, 900 gramas nas águas. Se ele for bem manejado, tá? Aí depende. Dá para que área de cumbis nas águas, 2 ou a por hectare. Pastejo rotacionado, como começar? Primeiro, vamos começar com a... Vamos começar... Sempre do começo, né? Começar com o pastejo rotacionado semi-intensivo. Que é o quê, professor? Eu tenho um pasto grande, tenho uma manga grande. Não sei na região de vocês, mas eu acho que na maior parte do Brasil, o pessoal chama pasto de manga, né? Pelo menos na minha região, onde eu... Onde eu ando, o pessoal chama o pasto de manga. Manga tal, manga tal, manga 1, manga 2, tá? Ou pasto ou manga. Se eu falar manga, é uma forma de falar pasto também, tá? Então, a primeira parte é você subdividir aquele pasto grande, aproveitando áreas já existentes. Muito obrigado, José Valdo Soares, tá? Muito obrigado pelo reconhecimento. Beleza. É, piquete, pasto, né? Tem lugares diferentes aí, né? Então, o primeiro passo é o quê? É você fazer um pastejo rotacionado semi-intensivo. Você vai subdividir aquele pasto grande em pastos menores. Vai começar aqui, ó, subdividindo em 3 a 8 pastos para cada módulo de pastejo. Você tinha um pasto grande, um piquete grande, uma manga grande. Você vai dividir essa manga grande em 3. 3 a 8. Então, aqui, eu vou dar um exemplo prático aqui, ó. Eu tenho 100 hectares de braquiária brisanta. Eu tenho 100 hectares de braquiária brisanta. Eu quero... Eu tenho uma manga só, um passo só, um piquete só. Eu quero começar fazendo um pastejo rotacionado semi-intensivo. Então, eu vou dividir essa área em 6 piquetes. Ó lá. Número de piquetes é igual período de descanso dividido por período de ocupação mais 1. Eu vou usar aqui para o braquiarão um período de descanso 35 dias. Um período de ocupação de 7 dias em cada piquete mais 1. 35 dividido por 7 mais 1 dá 6. Então, eu vou dividir aquele pasto original em 6 piquetes. O curumi vai bem sem irrigação? Vai desde que tenha um bom regime de chuva. Mas na seca tem que ter uma suplementação. O cruzamento de curraleiro pé duro mais holandês dá bom de leite? Não sei. Vai dar uma heterose boa, né? É melhor você fazer o síndico holandês, né? Não sei. Tem que ver, Enzo. Pode ser que sim. Tiago Cardoso, como ter suas orientações? Assistindo as lives, os vídeos. Se você quiser uma consultoria, eu vou deixar o contato aqui. É só entrar em contato com uma consultoria mais específica. Aí você entra em contato depois pelo WhatsApp. O núcleo mineral usado na ração concentrada substitui o sal mineral? Substitui. Substitui sim. É fonte macro-microminerais. Mas é interessante deixar um pouco de sal mineral. Mas substitui o sal mineral sim. Realmente, quando você faz, por exemplo, engar de leite, você quer forçar a ingestão de sal mineral, você pode botar inclusive 100 gramas de sal mineral na ração da vaca. Já para forçar que ela ingira esses 100 gramas de sal mineral para ter uma boa produção de leite. Então, realmente, o núcleo mineral substitui o sal mineral sim. Agora, depende do consumo da ração. Porque 7 dias foi aleatório. Eu coloquei para fechar 6 piquetes. Poderia ser 5 dias. Se fosse 5 dias, ia dar 8 piquetes. 35, divide por 7, por 5, ia dar 8 piquetes. Tá? Poderia ser mais, poderia ser menos. Foi só um exemplo. Então, aqui nesse caso, eu dividi em 6 piquetes. Então, vai dar 6 piquetes 16,666 hectares. E aí, você vai ter que organizar. Aqui é um exemplo de braquiária, de passo de braquiarão, utilizado para H de cria no passejo contínuo. e nesse exemplo aqui, foi dividido em 3. Era um pasto só. Tá? Era um pasto só. E foi dividido em 3. 3, ó. Então, aqui eu tenho um pasto, foi colocado um bebedor aqui. Aqui eu tenho um outro pasto, foi colocado um bebedor aqui no meio, para esses 2 piquetes. Ainda tem uma guarda aqui, né? Então, esse aqui é um exemplo de pastejo rotacionado semi-intensivo. Tinha uma área grande, eu dividi em 3 passos, olha lá. 3 passos menores. Aqui, já um outro, né? Um pastejo rotacionado semi-intensivo, já com 7 piquetes. E ele foi dividido, ele já aproveitou para dividir, já era dividido aqui, e aproveitou para fazer subdivisões com cerca elétrico. Então, aqui o pasto 1. Aqui tem uma praça de alimentação, então, desse piquete 1, bebe água aqui. Do piquete 2, bebe água aqui. Do piquete 3, bebe água aqui. Do piquete 4, bebe água nesse segundo aqui, aqui já tem uma outra área de lazer, com bebedor e coxo. Do piquete 4, já bebe aqui. Do piquete 5, já bebe aqui. Do piquete 6, já bebe aqui. Do piquete 7, bebe aqui, entendeu? Então, aqui ele pegou uma área só, e subdividiu. Essa área aqui, subdividiu em 3, depois subdividiu em 7. duas áreas de lazer, duas praças de alimentação, tá? Onde o animal do piquete 1 bebe aqui, do piquete 2 bebe aqui, o animal fica no piquete 1, bebendo aqui, depois que passar para o 2, já fecha o acesso ao piquete 1, só tem acesso ao piquete 2, depois vem o piquete 3, e aí vai rotacionando. Aí depende do seu manejo. Qual o capim que é? Por exemplo, braquiária, de 30 a 42 dias. Se for um pastejo rotacionado semi-intensivo, demora mais para recuperar. Se for um pastejo rotacionado intensivo, demora menos para recuperar. Ó, tivemos um exemplo aqui, tivemos um exemplo aqui, é, do amigo nosso que falou aqui, que esse bombasta dele, recupera com 25 dias. Por quê? Deve ser um solo de alta fertilidade, deve ser adubado, deve ser adubado, deve ser irrigado, tá? Então, seria mais ou menos isso, ó, você tem um pasto grande, e você subdivide, tá vendo, tinha um pasto grande, com um bebetão no meio, você vai subdividir, ó, fazendo uma área de lazer no meio, fez seis piquetes aí, tá? Fez seis piquetes. Esse é um pastejo rotacionado semi-intensivo. Vai pegar o que você tem, e vai aproveitar, subdividir. Com esse pastejo rotacionado semi-intensivo, você já vai ter um aumento da taxa de lotação, de 50% a 100% em relação ao pastejo contínuo. Então, se você trabalhava com 1 ou A por hectare, você já vai passar só com o pastejo rotacionado, de 1,5 ou A por hectare, para 12 ou A por hectare, devido ao melhor aproveitamento do capim. Com certeza, o pasto é o alimento mais barato que tem. Com certeza, o pasto é o alimento mais barato que tem. Quem está colhendo o capim é o próprio animal. Silagem de milho, você vai ter que ter trator, plantar o milho, a sermente do milho é cara, a cultura do milho é cara, a adubação do milho é cara, tem que fazer a silagem, compactar a mão de obra. O capim aruana pode ser utilizado para pagar de corte? Sim, pode. Mas o capim aruana, ele foi desenvolvido mais para ovinos, né? Existem outras gramíneas melhores, o capim aruana, mas pode ser utilizado sim, tá? Joanês Pedroso. Eu consigo criar matriz Nelore só na silagem de capiaçu? Sim, consegue. Eu tenho até uma planilha que faz ração para vacas, vacas de corte. Em quantos dias o capim se recupera se obedecemos a altura de entrada e a altura de saída do capim? Já falei, depende do seu sistema e do capim. De 21 a 30 dias para gramas, e o medícola, de 30 a 42 dias para braquiárias e pânicos, a depender, tá? do seu manejo. No pastejo rotacionado semi-intensivo, o período de descanso é maior, tá? Tá? Tchau, tchau, tchau. Olha só, a dica do pastejo rotacionado em morro é o seguinte, jogar a fonte de água, os bebedouros, no meio do morro para evitar que o gado fique descendo e subindo. De preferência, fazer os corredores paralelo ao morro para evitar também que o animal suba e desça o morro, porque aquele corredor subindo e descendo o morro vai dar uma vossa oroca do caramba. Então, fazer o corredor beirando o morro, no sentido perpendicular ao morro, cortando o morro, tá? e, de preferência, tentar fazer os corredores e tentar jogar pasto para cima e para baixo do corredor. Faz o corredor cortando o morro com o pasto para cima do corredor, em cima do morro, e para o pasto embaixo do morro. E bota a água no meio do morro, joga uma fonte de água lá em cima do morro, para depois dessa água descer para o bebedor no meio do morro e faz um corredor cortando o morro e não morro abaixo e morro acima. E aí, você faz o corredor cortando o morro com o pasto acima do corredor e abaixo do corredor. Pastês rotacionado intensivo todo ano. Pastês rotacionado semi-intensivo dois, dois anos, três, três anos. Então, aqui nós temos aqui exemplos de piquetes. Eu posso fazer aqui é para o midículo e andropógono. O midículo e andropógono. Então, eu posso fazer desde três piquetes, olha lá, para o midículo e andropógono e para as gramas também, tá? Isso aqui é para o midículo, andropógono e para as gramas. O período de descanso varia de 21 a 27 dias para o midículo e para o andropógono. Então, isso aqui é para quem quer trabalhar com o midículo e andropógono. eu posso trabalhar desde oito piquetes até três piquetes. Vamos lá. Quero fazer oito piquetes. Vou usar 21 dias de período de descanso. pastejo rotacionado é só para as águas, para a chuva, tá? Oito piquetes, 21 dias de período de descanso, três dias de ocupação. 21 dividido por três dá sete, mais um oito. Oito piquetes, 21 dias de período de descanso e três dias em cada piquete. A cada três dias pula de piquete. Oito piquetes, a cada três dias pula de piquete. O midículo, andropógono, tifton, coste-croz e grama-estrela. Oito piquetes, 21 dias de descanso, três de ocupação, oito piquetes. Sete piquetes agora. 24 dias de período de descanso, quatro dias em cada piquete, mais um sete. Então, 24 dividido por quatro, seis, mais um sete. Tá? Não, não, não. Tem nada a ver Mombassa com o MG5. Tem nada a ver. É, tem que ter um bom regime de chuva. para o Fábio, um bom regime de chuva. Seis piquetes, vamos lá. Seis piquetes, 25 dias de período de descanso, cinco dias de ocupação, cinco dias em cada piquete, 25 por cinco, se dá cinco, mais um, seis piquetes. Cinco piquetes, 24 dias de período de descanso, seis dias em cada piquete, 25 dias de período de descanso, seis dias com animal em cada piquete, 24 dividido por seis, mais um, cinco piquetes. Quatro piquetes só, professor, eu quero fazer 27 dias de período de descanso, nove dias de ocupação, mais um, vai ter quatro piquetes. Então, se você quiser fazer um pastejo semi-intensivo para o midícula, andropogon, ou para os sínodons, com quatro piquetes, 27 de descanso, nove de ocupação, mais um, quatro. E o último, três piquetes, que é o, a menor quantidade de divisão que eu posso fazer, são três. Se não, vai ser um pastejo contínuo, 26 dias em cada, 26 dias de período de descanso, 13 dias em cada piquete, tá? 26, dividido por 13, 2 mais 1, 3 piquetes. Os animais ficam 13 dias em cada piquete, tá? Consigo fazer 3 piquetes. Já braquiário e pânico. Já braquiário e pânico. Também 3 a 8 piquetes. Aí você pergunta, professor, mas o período de descanso do braquiário e do pânico de 42 dias no pastejo rotacionado semi-intensivo, acontece o quê? No pastejo rotacionado semi-intensivo, o animal fica mais tempo em cada piquete, comendo a rebrota. Ele comendo a rebrota, o capim fica mais fraco e demora mais para rebrotar. Por isso que no pastejo semi-intensivo, eu tenho que trabalhar com um período de descanso maior para braquiário e pânico. Porque demora mais para rebrotar, porque o animal está ficando mais tempo no piquete, comendo a rebrota. Por isso que no sistema semi-intensivo, período de descanso de 42 a 45 dias para braquiário e pânico. Qualquer braquiária, qualquer pânico. Menos a braquiária medícola. Braquiária medícola eu falei aqui já. Braquiária medícola foi essa aqui. Braquiária medícola é o ciclo mais cua. Vamos lá, oito piquetes. 42 dias de período de descanso para braquiário e pânico. 42 dias de período de descanso, seis dias de ocupação, 42 dividido por seis mais um, oito piquetes. Sete piquetes, 42 dias de descanso, sete de ocupação, sete piquetes. Seis piquetes, 45 dias de período de descanso, nove de ocupação, seis piquetes. cinco piquetes. Cinco piquetes, vai ter 44 de período de descanso, 11 de ocupação, mais um, cinco piquetes. Só quatro piquetes, 45 de descanso, 15 de ocupação, quatro piquetes. E três piquetes, 44 de descanso, 22 de ocupação, mais um, três piquetes. Então, nesse sistema aqui, vamos ter que trabalhar com período de descanso maior, devido ao maior período de pastejo. O animal fica mais tempo no piquete, comendo a rebrota. Então, até aqui, que ele fica seis dias em cada piquete, está bom, porque está comendo menos a rebrota, mas mesmo assim, ainda come a rebrota. Nesse que tem menos piquete aqui, ele fica 22 dias em cada piquete. Então, já comeu bastante a rebrota. Obrigado, o Soares Guimarães, o Cadsley. É isso? O Cadsley, Soares Guimarães, Cadsley de Brasília. Parabéns, professor, pelo seu empenho em prol do pecuarista brasileiro. Obrigado. Obrigado pelo reconhecimento. Então, aqui foi o que eu falei. No semi-intensivo, tem um maior consumo de rebrota. O animal fica mais tempo em cada piquete, consumindo mais a rebrota. Isso reduz a reserva energética da planta. Então, faz com que as novas rebrotas sejam mais lentas. Por isso que o período de descanso tem que ser maior. O que eu já falei. E amanhã, a gente continua com o pastejo rotacionado intensivo. Tá bom? Amanhã, vamos falar sobre o pastejo rotacionado intensivo. Depois, eu vou mostrar algumas ferramentas que eu tenho sobre pastejo rotacionado com exemplos práticos aqui. Falando sobre pastejo rotacionado nas águas e capim elefante na seca para todas as gramíneas. Tá bom? Tanto tanto mombassa, braquiária, curumi, todas. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como eu sei o período de ocupação? Você que vai definir o período de ocupação. Como é possível fazer calagem sobre o capim sem fazer incorporação do solo? Faz o início das águas. que aí o acalcário vai ser incorporado pela chuva. Tá? Usa metade da dose da recomendação de 0 a 20. Eu falei isso na aula sobre calagem. Boa aula, professor. Deus abençoe toda a sua família. Gabriel Teixeira. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Deus te abençoe em dobro. Você e sua família também. Ramalho Neto, obrigado. Obrigado. Alberto Mati é Alberto. O corredor deve ficar de forma longitudinal ao morro. Não pode ser morro se o lugar gera erosão. Isso aí. Obrigado, professor. Sempre bom lembrar essas bases. Laura Imar José. Beleza. Obrigado pela aula, professor. Sempre esclarecedor. Forte abraço. Gelson Souza. Marco Antônio. Muito obrigado. Grande abraço. Gabriel Teixeira. Amém. Fãs do grupo. Tem um grupo no Telegram, pessoal. Eu vou deixar o link aqui, mas é só entrar no site. Tem um grupo no Telegram. Obrigado, Simone Gonçalves. Tem um grupo no Telegram. Muito obrigado por lembrar. Tem um grupo no Telegram. É só entrar no site www.portaldapecuária.com que você tem acesso a esse grupo. Se você quiser ter acesso a todas as aulas, é só entrar no grupo do Telegram que eu jogo todas as aulas lá. Muito obrigado, pessoal. 207 pessoas. 277 curtidas. Muito obrigado. Luciano Sobral, parabéns. Abençoe. Tonho Fábio, desligou o microfone, mas já liguei de novo. É um mau contato. Tem aqui um fio. Pessoal, muito obrigado. Carlos Alberto, Deus abençoe você e toda a sua casa. Amém. Deus te abençoe em dobro. Você e sua casa, Fábio Garcia Martins. Erasmo Camilo. Boa noite, Erasmo de Santa Quitéria, Ceará. Um abraço. Está fazendo a diferença na minha propriedade aqui em Porangatu, Goiás. Parabéns. Deus te abençoe. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, sua fazenda, seu gado. Que você venha prosperar aqui na terra. Sabe por quê? Porque a prosperidade é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Deus já fez tudo para você. Fez tudo por você. basta você tomar posse. Um abraço e até amanhã com fé em Deus.